O Beber queria dizer, a sociologia é feita de ações sociais praticadas por indivíduos. Não é de saída uma ciência dos grupos, é uma ciência dos indivíduos agindo socialmente. A metáfora bíblica do Antigo Testamento é uma metáfora mecânica. Deus não vai gerar o mundo, Deus vai fabricar o mundo. O mundo é uma coisa artificial de Deus, ele não emana de Deus. Ele é criatura de Deus. Isso eu acho uma sacada do Max Weber. Olha, eu já vi gente interpretando a Bíblia de N maneiras. Mas para ter entendido isso de uma maneira que tinha consequências sociológicas, isso é de tirar o chapéu mesmo. O desencantamento do mundo não é outra coisa, senão um desenvolvimento de uma, segundo o Weber, um desenvolvimento multissecular de uma ideia bíblica, uma ideia judaica, portanto, ou hebraica, se quiserem. Que é a ideia de que o mundo é criatura de Deus, o mundo não é Deus. O mundo foi criado por Deus. Professor, tem um outro conceito que eu acho que é importante para o senhor lhe explicar. que é a expressão, o conceito de desencantamento do mundo. Sei. Como que o Weber, porque para Weber era tão importante realizar esse desencantamento? O que significa esse desencantamento do mundo? O desencantamento do mundo não é outra coisa, senão um desenvolvimento de uma, segundo o Weber, um desenvolvimento multissecular de uma ideia bíblica, uma ideia judaica, portanto, ou hebraica, se quiserem. Que é a ideia de que o mundo é criatura de Deus, o mundo não é Deus. O mundo foi criado por Deus. Nenhuma outra religião antes do judaísmo tinha chegado a essa constatação, ou essa revelação, religião, ou o que seja, quando se fala de religião fica muito difícil, essa verdade. Porque quase eu ouso dizer que é uma verdade mesmo. Todas as outras religiões até então, do Egito, da Babilônia, da Pérsia, enfim, para todas as religiões, quando pensavam na origem do mundo, pensavam, pensaram a origem do mundo como, ou como uma emanação divina, o mundo emana de Deus, portanto, o mundo vem com um pouco de divindade junto. Ou quando não vem com toda a divindade, o mundo fazendo parte de uma divindade que é tudo. Então, meio panteísta, ou então, quando muito, o mundo foi gerado por deuses, porque aí o Deus X masculino e a deusa Y feminina, eles se amaram profundamente e daí surgiu o mundo. Sabe, esse tipo de metáfora muito de geração. A metáfora bíblica do Antigo Testamento é uma metáfora mecânica. Deus não vai gerar o mundo, Deus vai fabricar o mundo. O mundo é uma coisa artificial de Deus, ele não emana de Deus, ele é criatura de Deus. Isso eu acho uma sacada do Max Weber. Olha, eu já vi gente interpretando a Bíblia de N maneiras, mas para ter entendido isso de uma maneira que tinha consequências sociológicas, isso é de tirar o chapéu mesmo. Dizer, o judaísmo é a primeira religião que diz que uma pedra é uma pedra, que uma árvore é uma árvore, que não tem vida divina nenhuma aquilo ali, porque aquilo é uma criatura. E se você disser que tem vida divina ali, você está praticando um pecado gravíssimo, que é o da idolatria. Você está criando um Deus, fazendo de uma coisa que não é Deus, Deus. Então, essa ênfase do judaísmo na condenação da idolatria, que é uma ênfase monoteísta, isso vai incutindo, vai criando primeiro essa ideia de que uma religião, ela pode se opor na sua construção teológica à magia. E essa oposição vai ser no sentido de despovoar o mundo de espíritos. Você vai tirando os espíritos do mundo, você vai mandando embora. Para onde? Você não vai mandando daqui para lá, que nem da Cracolândia para Higienópolis, os drogaditos, você vai mandando para o nada, você vai acabando com os deuses. Esse despovoamento de deuses é mais uma manifestação de desencantamento do mundo. Ou seja, Deus está lá, Deus não está aqui, Deus não está na árvore, Deus não está no vento nem no trovão, Deus não está... Deus está lá, é transcendente, é transcendente, transcendente. Então essa ideia vai se firmando, Deus é transcendente, não é imanente. Aí diz o Weber, ora, quando chega nisso, fica claro que você tem agora um filão religioso que é ocidental, que se distingue do filão oriental, para o qual a divindade é sempre imanente. Agora você tem o ocidente, com uma cultura que diz, Deus é transcendente, não é imanente. Portanto, tudo que há no mundo natural é natureza, não é sobrenatural, é natureza. E Deus, e aí tem um relato bíblico, que além de tudo, Deus, quando cria o mundo, vê que tudo era bom, e é um relato muito otimista, né, e entrega isso para o homem. Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra. Essa ideia, segundo o Weber, é o nascimento do desencantamento do mundo. Vai ser um processo longuíssimo, 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 até o início da modernidade, exatamente com o protestantismo calvinista. Que vai, e o calvinismo será o último a fazer o desencantamento, porque o calvinismo vai conseguir tirar o valor religioso da religião. A religião não salva, porque Deus já salvou. Olha, o Weber vai sacar isso, que a partir do calvino, a prática religiosa, na verdade, é um, vamos dizer, uma coisa meio fake, porque o bom mesmo, que era salvação ou não, Deus já fez antes de tudo. Então, você vai tirando também o valor, que é isso que eu falei, tira o valor religioso da prática religiosa. Isto é o desencantamento do mundo. O que move, o que move a nossa vida é a economia. As ideias, sejam filosóficas, sejam religiosas, elas conseguem ser, eu sempre pego o metrô, o metrô, linha verde, para a Vila Madalena, e quando vai chegando na Vila Madalena, entre a estação Sumaré e a Vila Madalena, o metrô pode estacionar à direita ou pode estacionar à esquerda na estação Vila Madalena. A religião é exatamente aquele mecanismo que faz assim, agora vai estacionar lá. Quer dizer, as rodas e o motor continuam sendo a economia, o que move realmente o carro é aquilo, mas a direção para onde vai pode ser uma ideia filosófica, pode ser uma ideia religiosa. Ou seja, podem ser interesses ideais ou interesses materiais. Os interesses materiais movem a nossa vida. Os interesses ideais nos apontam a direção. E interesses ideais não são só ideais no sentido religioso, não. Interesses ideais, eu posso gostar de fama. Fama não é um interesse material, fama é uma ilusão, é um interesse ideal. Fama é honra. São interesses ideais, eles podem interferir muito no caminho por onde vai a nossa ação econômica. Agora eu queria falar com o senhor sobre um outro conceito importante para Weber também, que é a ação social. Queria que o senhor explicasse o que é exatamente a ação social e qual a diferença de uma ação social e uma ação comum? Uma ação comum? Exatamente. A ação comum, a maior parte das ações comuns são ações sociais. Ação social é uma ação feita em referência ou na expectativa de uma ação de uma outra pessoa ou de outras pessoas ou de muitas outras pessoas e assim por diante. Sou eu, como agente, que ao agir, ajo já imaginando já imaginando como vai ser a reação de uma pessoa, duas pessoas ou muitas pessoas. O Weber dá esse passo que ninguém tinha dado ainda. Eu nem sei se é tão necessário assim, porque, na verdade, o mais importante aí é o Weber puxar a coisa para uma ênfase individualista da concepção dele de sociologia. O Weber, quando decide que ia largar a economia, tinha deixado o direito, ia largar a economia, ia fazer a sociologia? Ele queria fazer a sociologia não para ficar assumindo, digamos, ele não se sabe se ele conhecia Durkheim, se ele lia Durkheim, o Zimmel, que era companheiro do Weber, se correspondia com o Durkheim, não se sabe. Ele é como se, é difícil dizer numa aula assim, virtual, porque você não tem continuidade. É difícil saber se o Weber conhecia o Durkheim, mas que havia alguma tendência, que é o seguinte, quando você vira sociólogo, você quer explicar tudo sociologicamente, tudo pelos grupos e tudo pela força da sociedade, uma força superior a você, indivíduo. Qualquer delinquentezinho de periferia em São Paulo hoje sabe que é fruto da sociedade. Ah, eu sou fruto da sociedade. O Weber queria livrar a sociologia desses conceitos coletivos personalizados, assim, com consciência e tal. O Weber odiava, por exemplo, a ideia de falsa consciência, como se houvesse uma classe operária, entendeu? Ideal que tivesse uma consciência de classe, mas alguns operários têm falsa consciência. E o Weber não tinha essa ideia que o indivíduo possa ter uma falsa consciência que não é dele, que é da classe. Então, o Weber queria dizer a sociologia é feita de ações sociais praticadas por indivíduos, não é? de saída uma ciência dos grupos, é uma ciência dos indivíduos agindo socialmente. É isso que ele quer, quer mostrar. E aí, quando esse indivíduo age em relação a um outro, você tem uma relação social. Então, digamos, eu mando, você obedece. Isso é uma relação social. eu preciso de alguém complementando. Então, você tem que ter uma reciprocidade, que não é uma reciprocidade de ambos fazendo a mesma ação, mas uma ação complementando a outra. Eu vendo, você compra. Eu mando, você obedece. Eu pergunto, você responde. Você tem tudo isso que são ações individuais, mas que já formaram uma espécie de dependência de uma outra que, portanto, já se formou uma relação social. Aí já tem uma relação social. A sua ação depende da minha e, se isso começa a ficar muito repetitivo, nós podemos ter, logo, logo, desenvolver uma capacidade muito grande de eu prever o que você quer, de você imaginar o que eu quero, como é que eu vou reagir, etc., etc. Então tem essa coisa muito legal. Mas era uma coisa que era comum nos neocantianos. O Zimmel também. O Zimmel vai começar a fazer sociologia na mesma época do Weber, dizendo que a unidade básica da sociologia é a interação. O Zimmel é o pai dessa ideia, que depois vai dar no interacionismo simbólico americano. A unidade mínima de uma sociedade são duas pessoas. Duas pessoas. duas pessoas interagindo. Isso é a interação social do Zimmel. O Zimmel tem um conceito genérico que fala associação, nós nos sociamos, mas nos sociamos com um, com dois, com muitos, com uma cidade de quantos milhões tem São Paulo. Nós vivemos num grupo de 20 milhões de pessoas. Então, isso aí, para ele, era importante, mas as unidades são unidades de relacionamento que são redutíveis ou uma diade, um du, como no Zimmel, ou o Weber que vai até mais, uma etapa um pouquinho anterior, dizendo, não, é um indivíduo sozinho, um indivíduo sozinho, desde que esteja referido, desde que esteja, certo, na expectativa de um comportamento alheio. Daí, por exemplo, ele vai dizer, as pessoas precisam, precisam agir com sentido e, se você retira essa referência a um outro, você tira da ação social a ideia de sentido. então as pessoas não têm mais como conceber o que é a ação social. O sentido nosso é que nós vamos, nós vamos, de alguma forma, descobrindo como é que se age, como é que eu ajo, isso é um ajuste de sentidos. Professor, como que ele coloca a questão da dominação? Existem vários tipos, diferentes tipos de dominação. Como ele coloca esse conceito dentro da obra? Como que ele coloca? Bem, o Weber, a sociologia do Weber é chamada, muitas vezes, por causa do método, do tipo ideal, de sociologia compreensiva. mas, muitas vezes, você vai encontrar referências à sociologia do Weber como sendo uma sociologia da dominação. Até a sociologia da religião do Weber é uma sociologia da dominação. Então, digamos, é quase que fosse assim, a dominação não é um objeto, a dominação é um, é quase que um, uma preocupação do Weber de olhar como as coisas se dão. Então, você faz uma sociologia, na sociologia política, você tem dominação. Você está fazendo sociologia da religião, mas a religião é a dominação. O Brasil foi dominado pelo catolicismo. Há uma dominação católica no Brasil. Agora está mudando um pouco. Mas, se de repente a coisa muda, muda o quê? Muda a dominação. Muda a dominação religiosa. Mas, o Weber tinha uma ideia de que a dominação procede de uma capacidade de dominar. Uma capacidade de dominar. É como se fosse assim, só domina quem tem poder. mas quem tem poder, o Weber disse, quem tem poder é quem tem essa coisa chamada potência, tem uma força. Você pode ter um poder que vem da tua razão, você pode ter um poder que vem da força dos teus instintos, dos teus impulsos, você pode ter um poder. Mas, de qualquer modo, alguma coisa em você vai ser uma potência que vai entrar em choque com outras potências, também querendo prevalecer sobre as outras potências. Nesse sentido, é muito parecido o universo dele com o universo litiano. É um universo de luta. O Weber pensa o mundo de uma forma de luta, tudo é luta. O Darwin também vai pensar assim, que tudo é luta. O Marx também pensa que tudo é luta, que cada um tem um jeito de pensar. Mas essa ideia é impressionante como ela é recorrente de diferentes formas. Então, a dominação é isso. É eu, digamos, tentando exercer o meu domínio sobre outras pessoas, mas não é só sobre outras pessoas. O processo de racionalização técnica é um processo de dominação da natureza. Parece até uma expressão da escola de Frankfurt. Dominação da natureza. O Weber considera isso. Isso é uma dominação da natureza. O racionalismo ocidental é um racionalismo de domínio ou de dominação do mundo. E ele coloca mais de uma forma de dominação? Ele vai, na dominação política, ele vai desenvolver três formas de três tipos de dominação legítima. Mas existem mil formas de dominação. Mil formas de dominação. O que é dominação legítima? A dominação legítima é aquela que é, de alguma forma, reconhecida e justificada como sendo legítima. Ela não é legítima, ela é de uma relação de os dominados reconhecem que quem domina tem poder e tem capacidade de dominar e você de ser dominado por ele. Essa aceitação que legítima. Mas então a dominação, veja bem, a dominação perpassa os mais diferentes planos. Se eu num grupo qualquer de moradores da periferia ou num grupo de trabalhadores brasileiros que me emigrados para a colônia na Alemanha, eu me sobressair por alguma razão, seja porque eu sou mais inteligente, seja porque eu sou mais experiente, seja... eu vou dominar, eu vou dominar. Não tem como nos grupos humanos as pessoas não serem dominadas umas pelas outras. Então, isso é muito forte no Max Weber, a sociologia dele é muito tensa o tempo todo, muito tensa. Então, você tem ajustes, constantemente as pessoas têm que se ajustarem, elas ajustarem para quê? Para conviver? Sim, para conviver, mas também para dar uma relegitimada naquele ordenamento para ver se está tudo bem, se está tudo ok, porque é preciso isso. É muito assim a sociologia do Weber.